Fala pilotos, tudo bem? Dando seguimento ao nosso blog de dicas e mitos da Academia do Kart Hoje eu estou aqui no Kartodomo Ferrari em Brasília E a gente vai fazer um teste Esse teste, ele vai mostrar o que para vocês? Ele vai mostrar a importância do checklist Para você sentar antes de iniciar uma corrida no kart Então o que a gente vai fazer nesse vídeo? Nós vamos sair aqui com o kart Com a calibragem original do Kartodomo Que são 20 libras nos 4 pneus Depois a gente vai colocar numa segunda tocada 10 libras no pneu dianteiro esquerdo da frente E depois 10 libras no pneu traseiro esquerdo E aí você vai sentir o que? O quanto um pneu murcho influenciaria na sua corrida Se você não fizesse isso no seu checklist pré-corrida Então vamos lá comigo, vamos ver essa filmagem E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, vocês conseguiram ver? Então, peguei agora há pouco a folha e eu percebi que a diferença quando murchou o pneu dianteiro esquerdo, nós usamos 10 libras no pneu, ele deu uma diferença de 6 décimos para quando o kart estava com os pneus totalmente calibrados. Quando nós murchamos só o pneu traseiro esquerdo, aí a diferença subiu, nós andamos com ele com 10 libras e deu uma diferença de 1 segundo e 2. Então, aí fica a dica para você, piloto. Toda vez que você for entrar no kart, antes da sua corrida, no campeonato, torneio ou onde quer que seja, você tem que fazer o checklist e ver também como é que está a pressão dos pneus do kart. Porque assim você consegue ver o quê? A diferença que isso daí faria numa corrida. Imagina uma corrida de 20 voltas, você perder um segundo por volta. São 20 segundos. E para vocês que viram a nossa matéria do Ferrari Kart, vem comigo, vamos dar uma volta no on-board. E pessoal, muito obrigado. Continuem comentando, pedindo os conteúdos que vocês desejam ver vídeos. Curtam e compartilhem. Curtam e compartilhem. Curtam e compartilhem. Curtam e compartilhem. Curtam e compartilhem.